A Record anunciou não somente a novela que irá substituir Topíssima, como também uma outra novela que deve estrear somente no começo de 2022. Em agosto, chega ao fim a reprise de Topíssima, que foi um super sucesso, chegando até mesmo a registrar audiências maiores do que na primeira exibição. E a Record estava com a difícil decisão de escolher algo para substituir a novela e que conseguisse manter a audiência e enfrentar a volta das novelas inéditas no horário das 9 da Globo. Devido à atual situação, a emissora não conseguiu, para esse ano, fazer uma novela inédita para o horário. E ao invés de recorrer a uma reprise, eles decidiram exibir uma série do Canadá chamada When Cows the Heart, que em português significa Quando Chama o Coração ou O Chamado do Coração. E qual é a história dessa série? O Chamado do Coração conta a história da Elizabeth, uma professora que vem de uma família muito rica e que decide mudar de vida e se muda para uma cidade pequena no interior, que havia acabado de passar por uma grande tragédia na mina de carvão, onde praticamente todos os homens da cidade morreram. Chegando lá, ela se depara com vários problemas e traumas daquelas pessoas, mas também vive um amor com o Jack, o novo xerife da cidade. Ao todo, a série tem 71 episódios lançados até o momento, o que vai fazer com que ela fique no ar entre agosto e janeiro de 2022. Já o segundo anúncio da emissora é sobre a novela inédita que entra no ar em janeiro e será chamada Todas Garotas em Mim. E essa novela terá um modelo bem parecido com o de Gênesis e Reis, pois serão várias histórias dentro da mesma novela, porém bem curtas, com cerca de 3 episódios cada temporada. E a história vai ser o seguinte, a cada temporada vamos conhecer uma mulher vivendo dramas parecidos com dramas vividos por mulheres da Bíblia. E aí, a novela vai mostrar as duas histórias, uma em paralelo da outra. A primeira história a ser contada será protagonizada por uma digital influencer de Florianópolis chamada Dalila. Antes de eu falar a minha opinião, se eu acho que isso vai dar certo ou não, se você quer se manter sempre muito bem informado sobre as novelas da Record, eu te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente ao chegar aos 200 mil inscritos e ativar o sininho. Continuando, começando pela série que vai entrar no lugar de topíssima, eu acho bem arriscado pelo simples fato de que uma série é muito diferente de uma novela, que é algo que o brasileiro está mais acostumado, ainda mais uma série canadense que retrata costumes e formas de agir muito diferente da dos brasileiros. As pessoas lá são mais frias, distantes, sérias, o que pode fazer com que o público não consiga se identificar e se conectar com aqueles personagens. Fora que por ser uma série, de uma temporada pra outra, alguns personagens simplesmente não voltam porque o ator não renovou com a emissora, o que com certeza vai deixar muita gente bem brava. Por mais que a série seja boa e tenha uma mensagem muito bonita por trás, não adianta nada se acabar afastando o público. E aí depois, quando forem colocar uma novela produzida por eles no ar, essa novela vai ter que reconquistar o público novamente. Enfim, essa é a minha opinião sobre essa série, mas eu posso estar enganado. Agora, falando da novela que estreia logo depois, eu inicialmente fiquei um pouco chateado, porque eu acho que o certo seria eles darem prioridade pra topíssima 2 da Cristiane Friedman, que tá sendo aguardado desde 2019, mas por algum motivo eles colocaram essa série novela Todas as Garotas em Mim na frente. E tem duas coisas que eu não gostei muito nesse projeto. A primeira é o fato de ter apenas 13 episódios por história, o que eu acho muito pouco. E o segundo ponto é que eu acho que essa ideia seria ótima pra ser exibida no horário onde passam as novelas bíblicas, e não nesse horário das 10 horas da noite. É isso aí então, agora eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!